Este é o vídeo que vai ter o censurado escrito assim. Obrigado, senhoras e senhores. Não tem nada não, mas não tem nada não Na maioria do tempo eu fico ao remédio Eu pego meu cavalo e vou lá pro outro lado Lá tem um baita riacho, eu fico peladinado É tudo tranquilidade, mesmo assim eu me ritago Se é nóis que rego, mato Porque eu não posso jogar no meu feijão Misturar uma farinha, jogar o salvo da galinha E fazer o meu Hoje eu tô na sagacidade Vou me jogar lá para a cidade Acho que vou juntar com os irmãos E vou bailar ao som do baião Lá tem uma mocinha e é da bonitinha Quando ela rodopia, todo mundo arrepia Só tô esperando o dia E vou chamar a mocinha Pra dançar daquele jeito Palai, pagai, 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 pala Palai, pagai, 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 pala Eu nasci com uma mudada